Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vocês viram no último vídeo do motor do Riva, a gente falando sobre os pega do carro do Raleighman. É, daquele motor lá ó. A gente ia funcionar a moto hoje, só que o Cauê decidiu fazer umas pinturas antes de passar chicote, então a gente vai fazer o embelezamento da moto, depois a gente vai pegar e... é isso aí, mas o conteúdo de hoje vai ser os carrinhos de Raleighman. Quem já começou a participar também do carrinho do Raleighman ou não? Vai sim, eu vou fazer um play, ele vai empurrando aquele descida lá. Não, eu vou filmar. Não, o filho falou que não ia, ó, o filho falou que não ia participar. Eu falei, quem não participar vai ser malado embora por muita causa. Ó mano, olha os que é esse cara aí. Olha o carrinho do Raleighman do Célinho. Esse é o seu, o Célinho. Esse é o meu carrinho, tem que puxar ele daqui. Olha lá o Célinho, o Célinho falou que vai montar o carrinho. Então, ó, peraí, você então vai fazer o seu carrinho, você vai fazer o seu carrinho... Peraí, mas eu não sei fazer carrinho, eu nunca tive mano. Eu sou do sítio. Eu vou entrar na internet aqui, você vai escolher um carrinho. Eu posso assim. Porque ele não gosta do seu. Rapaziada, você falou assim, mas você nunca andou de carrinho de Raleighman? Não, nunca andou de carrinho de Raleighman. Aí não vai fazer o carrinho pra ele. Só que você tem que escolher. Quando eu vim pro sítio, eu vim já pra entrar no primeiro colegial da escola. E tem lá, mano, não... Não andava de carrinho de Raleighman. A mulher é cão, anda de carrinho de Raleighman. Vou contar um segredo pra vocês. Quando eu era criança, o meu sonho era ter o carrinho de Raleighman. Você nunca teve? Vamos lá, o carrinho de Raleighman. Você vai realizar o carrinho de Raleighman. Você vai realizar o carrinho de Raleighman. Não vai fazer o carrinho de Raleighman. Não vai fazer o carrinho de Raleighman. Choraço. Escolhe aí o carrinho de Raleighman. Escolhe aí o carrinho de Raleighman. Escolhe dois carrinhos de Raleighman. Eu quero esse aqui, mais simples. Eu estou humilde. Não, mano. Escolhe um pão porque senão... Porque lá desse... É bruto. Aqui, mas 3,35. Não, isso aí é pra colocar naqueles skates. Comprar um, mano. Comprar um pronto, mano. Olinda. É? É pronto isso aqui, ó. Não, isso aí é pra colocar ali mesmo algo de coisa, mais de skate. É pronto, ó. Já tem Raleighman e tudo, ó. Fórmula 1. Pagar. Não, não paga agora não. Você é bobo. Não, roubado. Olha, você ainda veio pedir um digital. Deu a senha aí, mano. Pagar. Comprar não. Comprar não, mano. Foda a shell, mano. É louco, hein, mano. Nossa, que louco, velho. Nossa, pior que é mesmo. É? É pronto, fi. Comprar sim, mano. Sabe igual o escala, mano. Quem pode mais, chora menos, fi. Eu quero então um gos aqui, mano. Escolhi o meu carrinho, então. Você compra esse aí, então. Mandar o livro que você faz pra comprar. Aí, eu compro, fi. Ele ganha esse... Ele ganha esse... Mas aí... Mas aí, vai fazer o quê? Mas aí vocês vão fazer um live com mais... Vai arrumar. Tem que ser igual alemão. Tem que ser igual alemão. Olha, senão vai, Júlio. Tem TBM, ó. Faz assim. Compre um pra cada. Pô, tem TBM. Pai. Não, compra o seu? Não. O meu eu vou fazer o meu. Não, o meu, o meu, também vou fazer. Já pode fazer o seu? Vai fazer nada. Esse cara aqui, eu vi nas câmeras lá de uma pesada e já vai pique. Não parece, né? 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 Vai ver, ó. Acabou? Eu vou mostrar que ele nem tava soldando. Vai lá. Vai lá. Primeiro... Primeiro ele... Ele tava cortando o pé. Sem óculos. Sem óculos. Sem óculos. Aí depois ele ia encabar e pôr, daí ele pôdeu um óculos. Aí ele soldava assim, ó. Aí depois ele baixava a máscara. Aí ele olhava e ficou meio cala. Aí ele pôdeu um óculos. Aí ele cortava os olhos assim, ó. Aí ele... Ele soldava e ele olhava. Aí ele olhava e ele ia ficar doido. Vai, cabe a... Cabe a... Cê tá bombando. Vamos, pode chegar aqui, gente? Pode chegar aqui, gente. Não, não, não. Cê tá bombando. Ó, Dani, quero ver. Ó, Dani, ajuda aí a chegar. Chega aqui. Não tem. Não tem freio. Não tem freio. Ó, rapaziada. Quem vai participar do bololô do mínimo alemão? Dani, eu, o Cauê. O Anacate, o Kira, o Nedim, o Daíque e o Sandro do Grau lá. Tá louco. E eu? Faz um pra mim também? Você tem? De motor não pode? Você tem de motor? Uh! 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 Tô no freio. Tô louco! Ué! Tô louco! Ô, Célio! Ô, Célio! Ô, Célio! Não tem freio! Não tem freio! Tô louco! Não tem freio! Tô louco! Tô louco. Tô louco! E aí? Vai dar bom esse carinho aí? Então peraí que hoje é que você já fez, você nem esperou pra gravar isso? Não, é que... Tá pronto? O bololô ia ser sábado aí, uma feinha aqui em Moscou A gente vai trazer então o bololô do Carimbo Alemã Que vai ser um negócio mais rápido, vai ter um bololô das 3 motos, que é a minha de Medim Avisa a Eliane e a Fã Que eu tô terminando de montar a Fã Mano, vai sair rápido também esse vídeo aí, tá? Mas a gente vai fazer isso aqui, o do Carimbo Alemã, que quase praticamente todo mundo da oficina vai brincar Vai brincar, entendeu? Vai ser um bom pedal Vai ficar mais perto aqui Olha o Lugano Lugano, você não vai fazer o seu? O Lugano vai correr só, Lugano É um do mesmo Tá pra ver que nunca pode cair de uma Neymar Nunca pode cair de uma Neymar Nunca pode cair de uma Neymar Não importa aqui, mostra aqui Neymar Ficou mesmo? Ficou mesmo? Ficou mesmo? Nossa, mano Passou em cima do dedo, cara Até a orelha ficou vermelha, mano Ó, ó, ó Vai, ó É Fleaston É Fleaston É Fleaston Aqui é a raiz Passou na roda em cima Passou na roda em cima Passou na roda em cima Puta, mano Chega aí, cachorro Caralho Ô, cachorro Chega aí, cachorro Chega aí, cachorro Pô, cachorra É aqui Moscava até fora Ele vai participar Do balolô dos campos Mas vai descer só o licidinho Não, mas vai descer o licidinho Se você cair, vai perder no rio Vamos dar os 10 Vamos dar os 10 Calma, assim, caminhar É, pode ser Não sei não Mano, vai ser louco lá, hein Vai ser um bom Vou descer lá É, velhão É, velhão É, velhão É, velhão É, velhão Imagina, ô, tatuário Mano Ó Ó Você vai querer aquele lá pronto Ou você quer que eu faça um pronto Não, mano Descindo, pagoe Vai ter Você quer um pronto Ou você quer aquele lá Não, 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 não É um pronto mesmo Pra facilitar Pra agilizar Porque quando a galera tá morrendo O cara tá fazendo Um bagulho e não termina, mano Mas vai ser quando, esse O pé? Final de semana Sábado agora, filho Tá bom Sábado agora Vamos lá Tá bom Ó Cadê? É, Galda aí Vai sim Sabe que tem um Você vai Tô, santo Ô cachorro Faz o olhão Faz o olhão do cachorro lá Doa do cachorro Vamos fazer um seco Ó Ô santo Vai lá Sábado Vai lá Vai lá Você vai também, né? Pé 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 Outro mundo já vai Traga o seu Pô É Tá bom É É Sábado Vai tá É Madeira É É Madeira É É Fazer uma raiz Eu vou pegar o Matinete Matinete É É É Não Não Mas tem uma corrida Corrida maluca Corrida maluca Corrida maluca É Pra deitar Pra dormir É Pior que ele pôs a direção pra trás E Vai Vai direção pra trás É Tá sentado em cima do pará Então 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 é isso então rapaziada Então ó Então ó Então ó Então afinal só tá faltando o carrinho do Cauê e do Cachorro E vê se o seu vai chegar a tempo Chega Eu vou entrar na internet Agora o meu computador de cá Senão não vale a pena o que fazer rapaziada Então tá faltando dois carrinhos então Dois carrinhos Pera aí O seu e o do Cachorro O do Neidinho tá pronto Mas esse mesmo pode ser lá Pera Pera Você vê seu carrinho Não Não Só a gente Qual que você quer vir aqui Então ele vai trazer um vídeo fazendo carrinho né Pode ser Pode ser Pode ser Vou já Vou já Esse vídeo não Esse vídeo foi só apresentação mesmo Tá Tô mostrando pra galera Tá bom Então vai ser um dos quadros rapaziada A gente vai tá fazendo esse carrinho pra Alemanha Que vai mostrar o Pega 6 com tudo Ah o que vai dar pra mostrar é só fazendo O meio e o pique então O do Neidinho tá pronto O seu vai pegar fora O Danio também fazendo Da EIC Vai ter um Dois Três Quatro Cinco Vácuo E Vácuo 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 Vá Lça Vá 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 Vai Dá Vá Vá Vai Vá 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 Então é isso, mano. É um bagulho desse. É um conteúdo que a gente vai estar soltando. Tipo, hoje eu não ia postar vídeo. Não ia ser vídeo hoje. Então, por isso que a gente decidiu soltar. Já a atualiza já a rimba aí, ó. É, a gente pode pegar essa rimba aqui, ó. Então ele tá pintando as rodas. O kit tá quase pronto. Vai pintar, mano, vai pintar tudo. Então, pra não montar a chicota, depois de tirar tudo de novo pra fazer a pintura, a gente vai trazer a moto, mano, bonita, lindona, né? Então é isso aí. Você quer falar uma coisa? É. Então fala aí, ó. Você falou no Instagram, sorteio? Sorteio? Não, mas falei ainda. Hoje a gente tá batendo 100 mil seguidores no Instagram. A gente vai fazer um sorteio no Instagram pra quem é seguidor nosso. Aí vamos supor, ah, a gente tem 500 inscritos no YouTube. E 100 mil só no Instagram. Então 400 não vai participar. É. Quem quiser participar do YouTube? Sorteio que vai ter no Instagram, rapaziada? Vai lá no Instagram. Instagram vai estar na descrição aí. O Instagram já passou no começo do vídeo aí. Vai lá no Instagram e segue nós lá, rapaziada. A gente vai sortear um kit pra os nossos seguidores grátis. Certo? Daquilo modelo. Então... Vamos juntar as tradições e tal? Então vamos começar a troca. E a gente vai trazer uns vídeos. Quando não pode ter conteúdo, entra com esses vídeos no meio. Vai melhorar aqui pra galera. É. Seu primeiro vai rolar mais? Vou ali comprar o meu Instagram. Tchau, tchau.